Olá pessoal, queria compartilhar com vocês aqui uma solução que eu achei. Pronto, esse PC aqui, esse notebook, eu jogo a imagem aqui via cabo VGA. O certo seria HDMI, mas tá funcionando legalzinho. Pronto, então, queria compartilhar com vocês o seguinte, esse meu PC positivo, ele tava ligando, dando um sinal da memória tudinho. Só que o monitor não tava aparecendo nada, então peguei esse computador aqui, reserva, que a gente usa aqui, pra quando tem algum problema aqui. É antigo, mas quebra o galho. Windows 7, esse aqui é o Windows 10, esse aqui é o Windows 7. Então, eu uso mais esse daqui, então, que esse aqui é E-Core 3, quebra o galho aqui. Então, não tava aparecendo nada na tela, apenas tava aparecendo uma imagem bem escura. Então, foi o que eu fiz. Tirei o cabo VGA, substituí pelo HDMI. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Esse cabo HDMI, que eu vou conectar aqui agora. Pera aí. Então. Pronto, já aqui, ó. Conectei. Eu cheguei a testar, até nesse PC aqui também não apareceu nada. Então, eu acho que deu algum curto na saída e na entrada do cabo VGA aqui. Esse monitor é nesse PC. Então. Então, vou ligar aqui agora. Ó. Tem que ligar aqui, peraí. Controle remoto. Ó, tá funcionando, velho. A ventoinha ali, tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó. Então, eu já ia levar pra ciência técnica hoje, aí eu me lembrei. Pera aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar o cabo VGA e fazer um teste. Pronto. Então, fica a dica pra vocês. Quando tá de repente, assim, o seu PC. Eu acredito que talvez você vá pro notebook também. Mas eu fiz no PC. Desce sinal que tá ligando, assim. Fazer aquele barulhinho lá. Da leitura da... Da... Da memória. E não aparecer nada. Tá? Então. Antes de levar pra um conserto. Uma assistência técnica, que é caro, né? Com certeza. Vocês comprem um cabo de... Um cabo HDMI de 18 reais. Tá? Pra substituir o VGA. Porque... Esses pinoszinhos... Eles dão defeito. Eles queimam. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet. Então... Aconteceu isso. De não aparecer nada na tela, tá? Eu até peguei um monitor. Peguei aquele monitor. Peguei esse monitor aqui. Monitor antigo aqui da OC. E não apareceu nada. Então... A saída VGA. Com certeza pifou. E a entrada aqui, ó. A saída... Saída entrada, eu não sei. Desse monitor também pifou. Pra não dizer que ele pifou 100%. Nesse PC aqui. Ele aparece toda rosa aqui. Algumas... As fontes. As caracteres. Rosa. Escuro. Pronto. Mas nesse aqui não aparecia nada. É, pessoal. Fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado aí, viu? Substitua. No caso de... Não aparecer nenhum... É... Nenhum... Nada na tela, né? Nenhum ícone, nada. Substitua... O cabo VGA pelo cabo HDMI. Pronto, pessoal. Então... Quando aparecer uma tela preta no seu monitor... Eu fiz isso no... No PC, né? Nunca fiz isso no notebook, não. Então... Se aparecer uma tela preta, então não entra em desespero, tá? Tenta trocar. Se for... Se for um cabo VGA, que é antigo, você substitui pelo cabo HDMI. Tem outros cabos aí. É... H... Não. D-V-I. D-V-I-D. E tem outros aí também. Mas... Aqui só tem entrada para o HDMI. Então, pegou. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Então, fica a dica aí, tá bom? Não entra em desespero. Tem que fazer esses testes aí, tá certo?